Não ventei para governar, para me curvar a bandidos e a corruptos. Não é possível nós termos o Estado de joelhos para bandidarem durante tantos anos, 20 anos desse governo convivendo com essa prática. O Estado de Goiás foi totalmente lapidado, corrompido, assaltado. Vou fazer com que o Estado de Goiás tenha o comando da segurança pública no entorno de Brasil. As nossas polícias em Goiás, elas se transformaram em referência no Brasil. É comum as pessoas virem para cá fazer curso no Corpo de Bombeiros, nos batalhões especializados da Polícia Militar, que passou sem referência, como também na nossa Polícia Civil. E essa interação da inteligência da Polícia Civil com a Polícia Federal, mais a Polícia Militar, fez com que nós tivéssemos um resultado que nenhum outro Estado conseguiu em tão pouco tempo.